Fala pessoal, começando mais um Ana Maria Blog e hoje com essa novidade aqui ó, hoje a gente vai falar do ovo de páscoa explosivo da Lonely Tunis, olha que maravilhão, eu achei muito da hora essa caixinha porque ó, ele vai e volta, é tipo assim, o negócio que seu filho pode brincar, esse aqui também tá sendo vendido na Cacau Show, eu achei bem interessantão, assim, achei diferente porque apesar de não vir com aquela embalagem que vocês sabem que eu gosto aí do ovo de páscoa né, que tem aquele né, igual do plasticão pra galera criançada brincar e tal, ele pelo menos vem com uma coisa lúdica, então eu nem sei se as crianças hoje em dia assistem da Lonely Tunis, isso que eu fiquei meio na dúvida porque eu não sei se passa tanto na televisão quanto passava na minha época, deixa aí nos comentários se você sabe a resposta, mas eu achei muito legal essa alavanquinha aqui ó, simulando como se fosse a bomba né, que o Papa Legos coloca né, e quando o Coyote vai lá ele explode tudo, eu achei bem interessante ó, colocaram um sistema que a gente já vai descobrir como é que é de mola né, eu achei bem legal, e aqui ó, ovo de chocolate ao leite com açúcar explosivo, então eles ainda colocaram provavelmente aquele negócio que fica explodindo na boca, lembra quando a gente comprava, quando era criança e a gente comia aqueles doces que ficavam explodindo na boca, eu achava o maior barato, achei que foi muito legal essa, é, essa combinação né, de chocolate com o negócio que explode na boca e com o Lonely Tunis que explode, e travei, quebrei, ah não, e eu achei que foi uma ideia interessante, vamos ver se a execução tá boa, porque o preço também não foi tão alto pra uma coisa diferente, foi, é, não tão alto assim né, o preço é alto, que vocês já sabem, se você for comparar o preço da barra de chocolate com o preço do ovo de páscoa, já era, esquece, nenhum vai valer a pena, esse aqui tem ó, 160 gramas, nossa, me surpreendeu, porque eu achei que, eu achei que tinha no máximo 100 gramas, pelo tamanho da caixa comparado com a minha mão, não é uma coisa muito grande ó, é uma caixa bem pequenininha, 160 gramas, será que teremos bombons, será que teremos bombons ou alguma coisa, porque não tá escrito nada, aqui tá escrito ovo de chocolate ao leite com açúcar explosivo, vamos lá, vamos abrir e ver qual é que é, ih, vai ter que quebrar aqui o mecanismizinho pra abrir, ah não, dá pra passar, ó, o mecanismo não é nada, olha aqui, ele é só uma coisa, eu achei que tinha uma molinha, olha como a gente é iludido, ó, mas não, ó, o próprio, o próprio negócio da embalagem faz ele fazer aquele negócio, pô, eu achei muito, muito bacana, um designer de embalagem genial, parabéns aí pra pessoa que projetou essa embalagem, muito, muito interessante, sem usar nada, só papelão e dobras, o cara criou o negocinho, ó, muito legal, bom, vamos abrir aqui e ver o que que vem dentro, vem o ovo, vem o ovo, aí ó, basicamente é somente o ovo que tava ali dentro, com o seu papel laminado, né, que a gente sabe que conserva muito bem, muito bem mesmo aí as coisas, e vamos lá, vamos, não tem nada dentro não, tô achando, viu, ó, não tem barulho de nada, mas vamos ver, né, vamos tirar aqui o papel alumínio e ver se ele é diferentão, ó, ele realmente é um ovo bem pesadinho pro tamanho dele, mas não tem bombom, né, a criançada Loneitunes e tal, que olhou aqui, ó, a criançada, meu Deus, papalégua, bababá, vai ficar chateadinho, porque não tem, pelo menos elas vão poder brincar com a caixinha depois, porque a bombinha, né, que vem, ela é montável de volta, ó, então dá pra criança ficar na brincadeira lúdica aí, ó, de ficar brincando com a bombinha, pelo menos isso é legal, mas o chocolate não, hum, o chocolate ele veio só a barrinha, ó, só a barra, e como vocês podem ver, ó, ela tem umas bordas grossas, que não é, claro, que não é dessa grossura o ovo, tá, ó, tem uma coisa que vai subindo ali, porém é um ovo que ele tem um pezinho bom, 160 gramas nas duas bandas, eu achei bem interessante, vamos quebrar ele aqui, calma aí, deixa eu quebrar ele, e eu mostro pra vocês, olha, ele tem uns crocantão, ó, que se o explosivo for essas coisinhas amarelas aí, ó, é bem grande, né, ó, deve explodir legal na boca e deve fazer bem aí o contexto dele, né, que é o ovo que explode na boca, ó, vou mostrar esse lado aqui também pra vocês, ó, esse lado parece que tem mais coisinha amarela ainda, ó, aí dá pra vocês verem bem o que eu tô falando, bem interessantão, né, eu achei bem, bem, bem legal, olha, essa, esse contexto, mas fiquei chateadão que não veio um bombonzinho, ó, dois bombonzinho, Cacau Show, pega dois ovinhos lá e taca nos negócios, parece ser miguelado, né, gente, fica o miguelano aí, ovo de Páscoa, mas vamos ver, eu vou pegar aqui bem, onde tá o crocante pra ver se explode mesmo na boca, vamos lá, ó, explode legal, vocês não vão conseguir ouvir, mas ele ficou assim, ó, eu já ia criticar, ia falar, ué, mas eu achei que o explosivo era o crocante, mas não, fica mesmo, ó, é bem legal, é, é divertido, é lúdico, né, pra criançada, meu filho vai comer isso aqui, vai chamar o barato, o que eu até achei legal no contexto, é que você come ele, fica mordendo, pra depois vir a explosão que fica tomando conta da sua boca, então é muito legal, que você acha que nada aconteceu, aí do nada a sua boca começa, meu filho, inclusive, que decidiu pintar as minhas unhas, ó, no dia de gravar, então, eu tentei tirar, deixa eu ver se dá pra vocês aí, eu tentei tirar pra gravar, não saiu tudo, então, minha unha tá roxa, tá verde, tá amarela, tá vermelha, porque meu filho tá na fase de pintar, viu as unhas da mãe dele e falou, quero pintar a unha de todo mundo na casa, então minha unha tá colorida hoje, ó, não deu pra tirar tudo, então, vocês absorvam aí minhas unhas coloridas, eu até achei que ficou legal, viu, deu um, deu um, 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 um charme de alegria no vídeo, olha aí, ó, mas voltando pro vídeo, muito legal, eu gostei, eu gostei mesmo, o preço não é tão caro, se você parar pra ver, foi R$39,00, é, então, R$39,00 pra 160 gramas de chocolate, com a explosão, com toda a brincadeirinha aqui, perto do valor dos outros ovos de Páscoa, né, que vocês sabem, né, esquece que, claro que não é barato, mas perto do valor dos outros ovos de Páscoa, eu achei bem legal, é engraçado que dentre todos os outros chocolates ao leite que eu comi, inclusive o da Cacau Show, esse foi o que eu mais gostei, pode até ser que seja o mesmo chocolate ao leite, mas essas bereganiteszinhas aqui que ficam explodindo, ó, dá uma sensação gostosa, principalmente pra eu que gosto de comer coisas crocantes, eu achei muito gostoso isso aqui, eu gostei desse ovo, sinceramente eu gostei, não gostei que faltou o bombom, porque, ó, o pessoal falou lá, ah, ovo recheado não vem bombom, tudo bem, mas e esse aqui? Este não é recheado e também é miguelado, não vem um bombom, não vem um ovinho, não vem nada, eu acho muito triste, eu acho que as empresas todas tinham que acabar com esse negócio de não colocar coisa, muito triste, todo vídeo eu vou falar pra ficar registrada a minha indignação, eu acho muito triste não vir um bombom, um ovinho, qualquer coisa pras crianças, o pai tá pagando carne nesse negócio aqui, vocês não vão colocar um ovinho? Muito miguelado, muito miguelado, mas nesse caso aqui que dá pra brincar com a caixinha, que dá pra, né, ter a coisa lúdica aí dos personagens, que tem a explosãozinha, tem uns negócios a mais, pelo menos, não é só um chocolate ao leite, e por isso a minha nota para o ovo de páscoa Lanny Tunes aqui de explosão é 8 de 10, sim, nota 8, eu acho que nota 8 tá muito legal, porque não é um ovo surpreendente, mas também não é qualquer coisa, né, eu acho que uma nota 8 tá muito legal, eu acho que tira um ponto aí porque não veio bombom, né, e tira um ponto porque também não é nada demais, é só um ovo de chocolate que tem uns negocinhos que explode, mas pras crianças vai ser muito lúdico, vocês já viram aí eu dando nota 5 pra lá pra ovo, então nota 8 é muito boa, e eu acho que assim, é bem legal, se meu filho fosse um pouquinho mais velho e já entendesse melhor esses personagens aqui, seria uma opção eu comprar pra ele, eu acho que se ele tivesse aí uns 5 anos, 4 pra 5 anos, eu acho que já é um ovo legal, e essa coisa de explodir na boca, eu achei muito divertido, tô louco pra comer esse outro pedaço aqui, tô salivando, eu vou comer, e como vocês podem ver por algumas partes aqui da casca, é um chocolate que veio bem grandão, bem, bem, bastante quantidade de chocolate, ou seja, 160 gramas, não é uma quantidade miguelada, e é uma quantidade que vai satisfazer qualquer um aí que gosta de comer chocolate, porque vai se esbaldar de comer, beleza? Espero que vocês tenham gostado, não deixa de deixar, não deixa de, sei lá o que, aquele gostei, deixa o gostei aí, no vídeo que contribui muito pra nossa volta aí do canal, tá bom? E em breve vão ver os novos vídeos aí, sem ser apenas de ovo de páscoa, então você que tá querendo provar delivery, tá querendo outras coisas aí, ó, vai vir muito vídeo diferente, não esquece de se inscrever no canal e verificar se a sua inscrição tá marcada lá pra receber as notificações, tá? Então quando você tá lá no botão de inscrito, do lado lá tem o sininho, dá uma olhada e vê se as notificações estão ativadas, é muito importante que você deixe as notificações ativadas pra você receber os novos vídeos, senão eu faço o vídeo e você não fica sabendo, hein? Então não perca os novos vídeos, valeu galera, um grande beijão pra vocês e até o próximo vídeo que eu vou comer esse chocolate que eu achei muito gostoso, valeu, tchau tchau!